Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos e amigas do canal Aventura Selvagem Seja bem-vindo para mais esse vídeo Meus amigos e amigas do canal Aventura Selvagem Visualizadores e visualizadoras do canal Aproveite-se Essa é a hora, se inscreva no canal para ter novas notificações de vídeos Que em breve terei vídeos novos Aventura Selvagem 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 O que é isso? 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 O que é isso?